O Santos, a gente já mostrou aqui nos últimos dias, né, a indignação do Cuca com a diretoria, achando que o time precisa ser mais profissional. Ontem, o presidente José Carlos Pérez respondeu ao treinador num evento da Federação Paulista. Vamos dar uma olhada no que ele falou. Eu acho que o Cuca, ele toca a parte técnica e nós tocamos a parte administrativa e financeira. Ele já reconheceu que ele exagerou. É no calor do jogo. Reconheceu ou não reconheceu? Tá bom o clima no Santos, né? Então vamos lá pra baixada, porque o técnico Cuca falou com a imprensa hoje, Glaucia. E aí, como é que tá essa história entre o presidente e o Cuca? Vamos lá, Cássio. Boa tarde pra você. Grande tarde pros amigos do Globo Esporte. Menino, parece que não acaba nunca essa história do jogo de terça-feira contra o Independente. Ainda muita repercussão, ainda é assunto. O Cuca comentou essa declaração do presidente José Carlos Pérez. Diz que não foi uma crítica ao clube, não. Que ele apenas respondeu ao que foi perguntado e que ele acha que também não tem que se retratar pelo que falou. Vamos ver então o que o Cuca tem a dizer sobre essa declaração do presidente do clube. Falou agora um pouquinho aqui na coletiva. Vamos lá. Eu não tenho que pedir desculpa por ter falado isso, se é um sentimento meu. Eu não tenho que pedir desculpa de nada. Eu tenho que tentar melhorar o clube que eu trabalho em todas as partes, principalmente, lógico, dentro do campo. Dá certíssimo em dizer que eu tenho que cuidar da parte técnica e é o que eu vou fazer. É isso. O Cuca tentou, enfim, colocar um ponto final nessa história da Libertadores. Falou que isso não tá atrapalhando mais. Mas, lógico, a semana foi bem tensa, foi bem tumultuada, mas que isso não atrapalha. Foco total agora é campeonato brasileiro. A gente não pôde acompanhar muita coisa do treino hoje. A hora que a gente foi liberado pra entrar aqui no CT, vimos aquele tradicional rachão. Até o Cuca foi pro campo hoje. E o que nos pareceu foi mesmo que o clima aqui no Santos já é um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. Vida que segue o Santos, que agora foco total no Brasileirão. Amanhã tem mais um confronto direto, né, Cássio? Campanhas bem parecidas de Santos e Vasco, importantíssimo vencer amanhã pra continuar nessa boa sequência no Campeonato Brasileiro.